Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Catarina Martins, eu agradeço-lhe esta interpelação porque também nos permite voltar a tentar centrar um bocadinho este debate. Acabamos de ouvir o Sr. Ministro a justificar a sua ação com base nas sempre as mesmas premissas, que são sistematicamente apresentadas como válidas e inquestionáveis. Ou seja, o desemprego em Portugal, e aliás até o atraso da economia, justifica-se pela rigidez da lei laboral e do mercado de trabalho. Já sabemos que este raciocínio vem no seguimento de várias recomendações das várias instituições que compõem a troika e não só repetidamente anunciado. Acontece, no entanto, que essa premissa de que o problema está na rigidez laboral, essa premissa é uma ideia de sociedade e não se baseia, e não se baseia, repito, em nenhum estudo sério. Nenhum. É uma ideia teórica. Basta ler o famoso piquetique de que hoje todos falamos para perceber que não há um único estudo que demonstre que diminuir direitos aumenta as potencialidades da economia. Nenhum. E basta lembrar os dados revelados pelo Eurostat há dois dias. Mas, imagine-se, Portugal é um dos três países europeus com menos empregos disponíveis. E isto depois do Governo já ter revisto pelo menos quatro vezes o Código Laboral. A flexibilidade total está em margem. Criaram-se emprego, criaram-se oportunidades, não se criaram. Portugal está na ponta da Europa. Curiosamente, onde é que se estão a criar direitos? Onde é que se está a discutir um salário mínimo? Que será mais do dobro do que o português? Na Alemanha. Qual é o país que tem mais empregos a oferecer? A Alemanha. Com mais direitos? Não. Com menos direitos? Não. Com mais direitos. Portanto, a minha pergunta, Sra. Deputada, é muito simples. Historicamente, nós sabemos o que é que a criação de direitos trouxe à sociedade e trouxe à economia. Não é preciso ir muito longe no tempo. Não é preciso ir às férias pagas. Não é preciso ir à criação dos direitos sociais. Basta olhar para o Brasil e os seus últimos 10 anos e vermos o que é que a criação de direitos e o apoio aos mais pobres e os apoios aos trabalhadores trouxeram. Agora, Sra. Deputada, diga-me, porque eu posso estar enganada. Conhece algum estudo que demonstre que retirar direitos cria emprego? É que se o conhecesse, eu agradecia-lhe. Porque, para o menos eu saber no que é que se baseiam estes senhores que nos governam. Muito obrigada. 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 Obrigada.